Hello, pessoinhas da minha vida toda, tudo bom com vocês? Bom, eu espero realmente que sim, pois eu estou super bem. Então, meus amores, no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês como deixar os seus stories do Instagram coloridos. Sim, gente, aquela bolinha em volta dos stories colorido, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Mas antes, muito obrigada mesmo pelos 7.730 inscritos aqui no canal, tá bom? Muito obrigada mesmo, viu? Vocês são incríveis. E sigam aqui o Instagram do canal, arroba reiadorela. Muito obrigada pelos 3.383 seguidores, rumo aos 3.900. E se você não curtiu essas três fotinhas, venham curtir, que hoje eu vou postar mais três. Sem mais delongas e bora pro vídeo. Bom, primeiro você vai entrar no seu Instagram, no seu Instagram normal. E, gente, eu queria pedir pra você deixar o seu like, tá bom? Se você ainda não deixou. Porque esse conteúdo é nunca visto no YouTube, tá bom? Então se você for fazer, deixa os créditos pra mim, tá? Bom, vocês vão vir aqui como se você fosse colocar um story mesmo, né? Aí vocês vão apertar aqui na camerazinha. Bom, depois disso, vocês vão tá apertando aqui em criar. Depois disso, vocês vão apertar aqui, ó. Toque para digitar. Aí vocês vão escrever o que vocês querem. Eu vou colocar somente dois coraçãozinhos, né? Vou clicar aqui em ok, pronto. Aí, gente, eu vou apertar aqui nesse negocinho onde tem adesivos. Vou procurar aqui por essa mocinha aqui que tá soltando esse trompetezinho, assim. Vou mudar a cor aqui em cima. E vou colocar esse negócio aqui, ó. Assim, gente. Bom, qual que é o segredo, gente? Gente, a única coisa que você vai precisar fazer pra deixar os seus stories coloridos é colocar essa mocinha aqui soltando esse trompete. Não precisa pôr isso nem esses corações. Eu coloquei pra não ficar chatinho. Mas você vai pôr isso. Vai clicar em enviar pra, para, né? Seu story. Vai compartilhar. Depois disso, você vai entrando no seu perfil. E pronto, gente. Olha. Calma aí que tem que esperar carregar um tempinho, né? Mas o seu story... Olha lá, gente. Ele vai ficar verde, laranja e amarelo. Então, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês não seguem ainda o Instagram do canal, venham aqui dar uma passadinha, tá bom? Porque eu tô super ativa por aqui. Eu vivo marcando vocês nos stories e tudo mais, né? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, comente a hashtag colorido que eu vou estar dando um coraçãozinho no comentário de vocês. Gente, eu acabei de postar esse vídeo, tá bom? Às uma hora da tarde. O YouTube enviou errado. Não era pra ter saído aquela hora. E, bom, depois eu apaguei ele. Eu ia postar de novo. Só que aí eu não tava encontrando o vídeo. Eu tive que gravar tudo de novo. Era pra ter saído às quatro da tarde esse vídeo aqui, né? Mas o YouTube travou. Não sei o que aconteceu. Sei lá, né? Ele tá tirando views e tudo mais. Enviou às uma da tarde. Tipo, nada a ver, né? Mas é isso. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E tchau. Deus fique contigo.